É o canal Para quem não sabe, a festa junina é uma tradição bem mais antiga do que se pode imaginar. Sem fogueira não tem festa junina, até porque tudo começa com ela. Antes mesmo de Cristo nascer, os europeus comemoravam a chegada do verão com fogueiras. A igreja católica decidiu associar esta festa pagã à comemoração do aniversário de São João. No século XIII, os portugueses passaram a comemorar também os dias de São Pedro e Santo Antônio. Em 1583, a festa chegou ao Brasil e de lá para cá, muita coisa foi acrescentada a ela. E para saber mais sobre festas juninas, nós vamos conversar um pouquinho com as folcloristas Ana Tereza e Darcy Breves. Ana Tereza, como aconteceu a assimilação da festa junina pelo povo brasileiro? Além da língua, a religião foi a maior influência que os portugueses deram aos brasileiros. E toda aquela tradição portuguesa de veneração aos santos, a religião desde a Idade Média, os portugueses trouxeram para o Brasil. E através dessa tradição, os brasileiros assimilaram nos seus ritos religiosos também, através dessa comemoração, aqui no caso, a festa junina. Com raízes europeias e o jeitinho brasileiro, a nossa festa junina é uma mistura de cores, sabores e muita brincadeira. No pau de sebo, ou pau encebado, um eucalipto com cerca de 5 metros de altura é lambuzado com sebo e depois fincado no chão. Lá em cima, uma boa quantia em dinheiro anima os candidatos a tentar a subida. Mas é muito difícil chegar sozinho até o dinheiro, por isso é comum os candidatos se ajudarem subindo um no ombro do outro e dividirem o dinheiro. Lá em cima, um eucalipto com cerca de 5 metros de altura, um eucalipto com cerca de 5 metros de altura. Para o quebra-potes, monta-se uma espécie de varal para pendurar os potes. Um com água, outro com farinha ou areia e outro com dinheiro e doces. Aí é decidir no paroímpor quem começa. Com os olhos vendados, os candidatos tentam acertar os potes com pauladas. A farra é disputar o prêmio quando os potes se quebram. E essa parte divertida, a quadrilha, por exemplo, como é que aconteceu na festa junina do Brasil? Também foi influência dos portugueses que trouxe uma tradição europeia para o Brasil. Só que a quadrilha, ela veio através da corte portuguesa, da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. A vinda de Dom João e sua família para o Brasil causou um grande impacto na população brasileira, porque era uma corte inteira que veio se transferir para aquela colônia pobre, distante da Europa. E aquele costume, as danças de salão, costumes das cortes europeias da época, veio também e passou a ser imitada pelo povo. Essa dança, a quadrilha francesa, que veio então para o Brasil via corte portuguesa, dançada nos salões da corte no Rio de Janeiro, passou a ser imitada pelo povo, tornando-se então uma festa caseira, uma festa de fundo de quintal, adaptada, é claro, aos costumes brasileiros. Tem inclusive alguns termos que norteiam na quadrilha que são dos franceses. Sim, durante a quadrilha a gente pode observar que aquele que comanda a quadrilha, né, o puxador da quadrilha, ele fala, tu, balancê. E agora um pouco de música com o grupo Rio Acima. Chegou a hora da foguete, é noite de São João. O céu fica doido iluminado, o céu todo se amado, pintadinho de barro. Chegou a hora da foguete, é noite de São João. Chegou a hora da foguete, é noite de São João. Chegou a hora da foguete, é noite de São João. São João acende a foguete, é noite de São João. São João acende a foguete, é noite de São João. Chegou a hora da foguete, é noite de São João. E falando em festa junina, vamos agora para a simpatia do Santo Antônio, para quem quer casar. Para casar, é uma ótima simpatia roubar o Santo Antônio. Outra coisa, a pessoa escrever três papeizinhos e na véspera de Santo Antônio, daí joga dois fora e um fica debaixo do travesseiro. No dia seguinte a pessoa vai ter a revelação de quem será o futuro marido. E outra coisa é o bolo de Santo Antônio, ele dá sorte para as pessoas que comem. Mas São João também pode ajudar. Basta que a pessoa dê esmola ao primeiro pobre que encontrar. O nome desse pobre vai ser o nome do futuro marido. Também se negar esmola para um pobre nesse dia, não casa nunca mais. E por que o casamento acontece durante a quadrilha? Porque antigamente era difícil a presença do padre. Então as famílias aproveitavam essa festa caseira e faziam todos os casamentos no mesmo dia. Daí a presença do casamento nas festas juninas. Além disso, além dessa história do casamento, nós sabemos que os santos têm outras características que não são tão populares. Quais são elas? Santo Antônio é considerado o protetor dos namorados. E quando um namoro não dá certo, ou um casamento, então tem várias superstições. O pessoal costuma tirar o santo, virar de cabeça para baixo, ou se não, socá-lo no pilão. E muitas vezes roubam-lhe o menino Jesus dos braços. Tem até uma imagem que se chama Santo Antônio tira menino. Já vem assim o menino Jesus encaixado. Então se o namoro não dá certo, tira-se o menino Jesus. E o menino Jesus só volta para os braços dele, quando então esse namoro volta a reatar. Mas além dessa curiosidade sobre o casamento na quadrilha, os santos têm outras características que pouca gente conhece, não é isso? Quais são elas? São João é considerado o protetor dos casados. E São Pedro é o protetor dos viúvos e pescadores. E além disso, ele tem as chaves do céu. E falando em casamento, mais música com o grupo Rio Acima. São Pedro é o portetor dos viúvos e pescadores. Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Eu pedi um oração ao querido São João E me deixa o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá do São Cantor Eu pedi um oração ao querido São João E me deixa o matrimônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá do São Cantor Eu pedi um oração ao querido São João Eu levo a paz do São Cantor São João ficou jangado São João só dá cartão Com direito abatizado E floreia São João Mas é ao menos um cartão Eu levo a paz do São Cantor São João ficou jangado São João só dá cartão Com direito abatizado Eu pedi um oração ao querido São João E me deixa o matrimônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá do São Cantor Anote agora duas receitas para você fazer na sua festa junina Pede moleque 250 gramas de amendoim Uma rapadura média Um copo de farinha de mandioca Um pedaço de gengibre ralado Primeiro torre o amendoim e triture-o em máquina ou pilão Em três copos de água fervente Derreta a rapadura com a gengibre E ferva até o ponto de bala Junta então o amendoim e a farinha de mandioca E misture fora do fogo Unte uma forma e coloque o doce para esfriar Corte em pedaços para servir Furundum Três sidras, uma rapadura, um pedaço de gengibre Rale a sidra e depois coloque ligeiramente em água fervente Deixe de molho em água fria por dois dias Para sair a acidez Faça um melado de rapadura E coloque a sidra e a gengibre Apurando até aparecer o fundo da panela Quentão Meio litro de pinga Um litro de água Cem gramas de gengibre cortado Canela, erva doce Cravo, açúcar e limão cravo Faça um melado com açúcar, a canela, a erva doce e o cravo Ferva a água com os pedaços de gengibre e o limão cravo cortado aos pedaços Junte-se o melado com água fervida e na hora de servir adicione a ciclinga não deixando ferver E uma boa noite de festança tem que terminar com uma boa fogueira e suas simpatias Pular a fogueira três vezes garante sorte até a próxima festa Jogar as cinzas na plantação evita as pragas Pedaço de carvão no bolso também dá sorte o ano inteiro E ainda afirmam os supersticiosos que só quem tiver um tição da fogueira de São João Sobreviverá ao fim do mundo Nessa estrada que leva ao futuro O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, a cinza fogueira do meu coração Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega a um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vem abençoar A beleza de ser natural, esse é o vale rural A beleza de ser natural, esse é o vale rural A Wakanda não pode levar ao futuro A beleza이가 é unsure do mundo A belezaервidade faz littendologia A beleza de ser natural, seja na przykład A stripes de ser natural